Esse é o obstáculo. A notícia da imprensa, ontem bloqueando minhas contas, né? Fique tranquilo aí que... Por enquanto eu tenho um fundo, daqui a pouco não vou ter mais, daí... Vou ver se o Valdemar me paga por fora aqui, porque eu vou falar o permitido aí. A gente não vai se esperar por causa disso, porque sabemos quem está do lado certo e quem quer o futuro do seu país. Então é o que eu sinto no Partido Liberal, que estamos formando aí um embrião de uma grande família, para que entendamos cada vez mais que o Brasil, estando bem, todos nós estaremos bem. Não o contrário. Uma pessoa se dá bem aqui, que o Brasil vai estar bem. Não é por aí. A vida de candidato a qualquer cargo de executivo não é fácil. Quem tem cabelo branco aqui sabe do que eu estou falando muito bem. Eu tenho mais de 500 processos, mas como já estou bem mais para lá do que para cá, eu acho que contribuir bastante para o futuro do meu país, juntamente com vocês aqui, muito de vocês, ainda possa contribuir ainda. Aconteça o que acontecer. Ninguém vai mudar a nossa maneira de agir, por causa que possivelmente alguns poucos queiram, na marra, manter ou trabalhar por um regime que não deu certo e não é nenhum no mundo. Assim sendo, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, pelo momento. Boa sorte, ok, logo. Um abraço especial a João Pessoa Parleira. Bolsonaro está bombando. Aqui o Bolsonaro, ele explicou mais uma vez, ele deu a entender a vocês que ele vai lutar de qualquer forma que for. É a mesma coisa. Se Bolsonaro, colocarem o Bolsonaro inelegível, ele vai trabalhar nos bastidores. E como eu falei para você, ainda que o meu candidato favorito seja o Zema, é o cara que eu acho que é o mais preparado hoje para ser presidente do Brasil, se o Bolsonaro escolher o Tarcísio, eu vou apoiar o Tarcísio. Se Bolsonaro escolher a Michelle Bolsonaro, eu vou apoiar a Michelle Bolsonaro. Eu vou seguir a liderança. Mas, na minha opinião, o Zema é o melhor que tem hoje no Brasil. Mas, claro, que eu vou seguir a orientação do presidente. Então, o presidente, ele deixa claro que, independente do que acontecer, ele vai continuar lutando pelo Brasil. Ou pelos bastidores, né? Ou ali por trás da cortina, ou pela frente da cortina. E nós vamos estar observando. Porque, hoje no Brasil, somente o Bolsonaro tem poder de levar as pessoas às ruas. Não tem mais ninguém. O Lula não consegue levar ninguém às ruas. O MBL não consegue levar ninguém às ruas. Não existe ninguém hoje no Brasil que consiga levar alguém às ruas. E, para que haja um impeachment do Lula, é necessário essa iniciativa. O Bolsonaro é o único que pode iniciar esse começo da queda do Lula. Porque, se o MBL começa, ninguém vai. Ninguém vai. O Bolsonaro dando essa iniciativa, o pessoal do MBL, a direita limpinha, começa a despertar e juntar-se com a direita. Essa bola de neve pode crescer e, aí sim, uma queda do Lula. Vamos lá. João Pessoa, falei. O Bolsonaro está bombando no Brasil. Está certo, general? Está bombando no Brasil. É impressionante. Onde ele vai é um negócio do outro mundo. É um sucesso. É um cidadão querido. E fazer mais um apelo que o Poder Judiciário seja justo com ele. Jamais o Bolsonaro cometeu um ato ilegal ou fez um governo mais sério que eu conheci. Não acredito que o Poder Judiciário vai fazer uma injustiça dessa com ele. Eles estão pregando. Não acredito. Espero que eles cumpram a lei. Por quê? Nós já vimos o exemplo de quem não cumpre a lei é diferente de um cidadão comum. Um cidadão que é responsável pela lei tem que cumprir a lei. E o Bolsonaro cumpriu os quatro anos dele de maneira exemplar. Nunca viu um presidente ter um comportamento como o dele. O nosso maior problema é quando a gente tinha que nomear um cidadão queria nomear um cidadão no ministério era a confusão que tinha porque não tinha conversa com o Bolsonaro. Ele dava o ministério do ministro daqui sobre sua responsabilidade. Ninguém nomeava ninguém. Então, quer dizer, nunca existiu isso. O Brasil, nós temos uma prova que nós entregamos o país em excelentes condições para esse novo governo. Trata-se do ministro Paulo Guedes que há três anos atrás queriam matar o Paulo Guedes. Todos os empresários do Brasil todos os deputados, senadores e os próprios ministros do Bolsonaro. Queriam o Guedes fora. O Bolsonaro foi lá, segurou dureza isso aí com todo mundo quanto camarada. Acabou o governo Bolsonaro chegou no final do governo Bolsonaro o Paulo Guedes tinha aprovação de todos os empresários de toda a população brasileira. É a prova que nós entregamos o governo zerado que o Bolsonaro entregou o governo zerado. Estão de dificuldade. Eles assumiram o governo os investimentos pararam. Aí temos todas as provas que o Bolsonaro fez um trabalho exemplar. Então nós queremos esse é o apelo que nós temos que fazer ao Poder Judiciário. Que eles compram a lei. Está certo, presidente? Que eles compram a lei. Rogério, espero que você tenha certeza que você vai fazer um trabalho muito bom para João Pessoa. Com seu prestígio, com seu trabalho que você já mostrou. Eu quero dizer que você foi uma grande um grande trabalho do nosso pessoal da Paraíba ter você idealizar você como candidato com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. E você é muito bem-vindo ao nosso partido. Quero cumprimentar aqui o general Braga, Neto, você vai fazer um cumprimento especial para o senador Marcos Rogério? Porque nós estamos em viva com ele aqui. Nós estamos em falta. Marcos Rogério, companheiro nosso e nós estamos em falta com ele ainda. Cumprimentar o ministro Vitor Godoy, que está aqui presente também. Cumprimentar a Bia Fice, seja bem-vinda. O Hélito Roberto, nosso presidente da Paraíba, do partido lá na Paraíba. O deputado Cherini, que estava aqui com a gente. Está aqui o Cherini? O Cherini está aqui ainda. Está aqui o Cherini, o Sanderson, que está aqui também presente. O André Fernandes, o deputado Zucco também. Seja bem-vindo, Zucco. O deputado Auxílio Fernandes, diz o pai do André. Altineu, chega para cá. O nosso líder é Altineu. Cumprimenta aqui o Cherini aqui. O nosso líder é Altineu. Deixa eu ver aqui. E dizer o seguinte, você terá todo o apoio do partido, mas você tem uma coisa melhor ainda, que você vai ter o Bolsonaro do teu lado. O Bolsonaro está bombando no Brasil. Está certo, general? Está bombando no Brasil. É impressionante. Onde ele vai, é um negócio do outro mundo. É um sucesso, é um cidadão querido. E fazer mais um apelo, que o poder judiciário seja justo com ele. Essa é a questão, que o poder judiciário seja justo. O que?